O ano começou cheio de energia na nossa Unesc. Atividades de esporte, lazer, educação e qualidade de vida estiveram em alta. Atividades de esporte, lazer, educação e qualidade de vida. Pare-se que o ano está só começando. Teremos muito mais eventos de integração com a comunidade do jeitinho que a gente gosta. Fique com a gente e acompanhe tudo o que rola no nosso campus aqui na Unesc TV.